Lançada a nova campanha de prevenção a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Mais de 100 milhões de preservativos vão ser distribuídos de graça durante o carnaval em todo o país. E falando em carnaval, uma campanha também lançada hoje quer reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito durante a maior festa popular brasileira. E veja também, produção de petróleo no pré-sal ultrapassa 400 mil barris por dia e atinge novo recorde. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Matrículas na educação integral aumentaram 46,5% de 2012 para 2013. E você vai saber em uma reportagem especial como a sociedade civil pode participar e ajudar o país a construir políticas públicas na área de defesa civil. Os espaços próprios para isso são as conferências. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Carnaval chegando e uma palavra que pode salvar vidas. Prevenção. Hoje em Brasília foi lançada mais uma campanha de combate a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. E a novidade é que este ano, a campanha será estendida a todos os grandes eventos e festas populares, como o São João e a Copa do Mundo. Todo mundo gosta... Com o tema se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a campanha anual de prevenção da AIDS e das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval. Com o foco maior na faixa etária, entre 15 e 49 anos, a campanha será veiculada em rádio e televisão e vai sofrer adaptações aos diferentes eventos que vão acontecer no Brasil este ano, incluindo a Copa do Mundo. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Essa é uma diferença substancial da campanha deste ano. Normalmente nós tínhamos campanhas que eram focadas num evento, no caso específico do carnaval. Essa campanha trabalha com a ideia de poder mobilizar a população em todos os grandes eventos. O carnaval, as festas juninas, a festa do peão boiadeiro, sírio de Nazaré, onde a gente tiver grandes aglomerados urbanos, onde a gente tiver massa, onde a gente tiver povo, mas também lembrar nas festinhas, nos eventos particulares, enfim, que é fundamental a atitude da prevenção no cotidiano, no dia a dia, nas relações pessoais. Em locais onde o carnaval tem maior tradição, como o Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda, serão distribuídos panfletos e cartazes. Além disso, o Ministério da Saúde está enviando aos estados e municípios 104 milhões de preservativos para serem distribuídos durante o carnaval. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que, atualmente, mais de 700 mil pessoas possam estar infectadas com o vírus da AIDS. Deste total, 150 mil desconhecem que tem o HIV. Esse desconhecimento é um dos principais desafios para enfrentar a doença no país. Nos últimos 10 anos, as campanhas têm ajudado a manter estável a taxa de detecção da doença. Mas como nas regiões Norte e Nordeste, o registro de novos casos e da mortalidade aumentaram neste período, o Ministério da Saúde vai intensificar a campanha visando o público mais jovem, oferecendo um teste rápido e mais prático para detectar a AIDS. Se muitas vezes a população, naquele momento, não faz o teste rápido, mas também é o momento de despertar, saber que existe e, num segundo momento, saber que pode contar. Nas unidades especializadas do SUS, mas em todas as unidades básicas de saúde, com a possibilidade de fazer o teste rápido e se proteger. E só lembrando, as camisinhas também podem ser encontradas de graça nos postos de saúde de todo o país. E falando em carnaval, também foi lançada hoje uma campanha para diminuir os acidentes nas estradas durante o feriado. Ingestão de álcool, velocidade e imprudência são os principais fatores responsáveis pelos acidentes. Não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Esse é o slogan da campanha de prevenção de acidentes de trânsito no Carnaval 2014, lançada hoje pelo Ministério das Cidades. A campanha será exibida na televisão, em jornais, rádio e internet e relaciona os elementos alegres dos desfiles de carnaval com os acidentes e mortes que acontecem nas estradas nessa época do ano. Não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carnaval é o feriado em que acontece o maior número de mortes nas estradas federais do país. Em 2013, apesar de uma redução de quase 20% nas vítimas fatais com relação ao feriado do ano anterior, 157 pessoas perderam a vida nas rodovias federais. Infelizmente, o que a gente vê nesse período é o aumento da gravidade dos acidentes, especificamente por essa correlação aumentada com o uso de bebida alcoólica, que isso já existe no mundo inteiro. Por isso, dessas campanhas, existe uma relação forte entre o uso de bebida alcoólica, o número de acidentes e a gravidade desses acidentes. A ideia da campanha é causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante o feriado. Os vídeos são fortes porque a nossa ideia é exatamente retratar a realidade. Um acidente, ele retira a vida das pessoas e é exatamente aquilo que nós estamos colocando nos vídeos, para exatamente provocar as pessoas e que elas possam refletir e dar a devida importância à vida. A ação faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada, um pacto pela vida. Lançado em 2011, o pacto é uma iniciativa para conter o alto número de mortes no trânsito de forma integrada entre vários órgãos do governo federal e envolve, além da conscientização de motoristas, outras ações. Na verdade, o que nós construímos no Parada foram ações sistêmicas permanentes que possam ter, assim, realmente uma intensificação nos períodos que são mais problemáticos, que são mais sensíveis, como é o carnaval, como são os feriados, onde você tem uma intensificação muito grande no trânsito. Nós, praticamente, temos campanhas durante todo o ano. A Força Nacional de Segurança Pública vai prestar atendimento às famílias atingidas pelas enchentes nos estados do Acre e de Rondônia por 30 dias. E nos dois estados, militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, também trabalham no socorro às vítimas. Em Rondônia, o nível do Rio Madeira passou dos 18 metros. A Defesa Civil reconhece a situação de emergência no estado há cinco dias. Em Rio Branco, o nível do Rio Acre baixou para 15 metros e a situação pode se normalizar. Desde o dia 15 de fevereiro, as Forças Armadas atuam no socorro às vítimas das enchentes nos dois estados, com aproximadamente 500 militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nós temos atuado em três formas. Primeiramente, na remoção de pessoas de áreas alagadas, levando para abrigos. Também no resgate de pessoas em áreas isoladas. E, por último, no apoio e abastecimento de locais onde se faz necessário, com aviação, embarcações e viaturas de grande porte. O Ministério da Justiça também está tomando medidas de apoio às vítimas das enchentes em Rondônia e no Acre. O Ministério autorizou que a Força Nacional de Segurança Pública atue na região por 30 dias. A Força vai prestar assistência aos atingidos pela inundação, vai auxiliar na transferência de famílias que tiveram que sair de casa por causa da cheia e vai trabalhar no controle e segurança das rodovias. E hoje, o Ministério da Integração Nacional liberou o envio de quase 600 mil reais para apoiar o estado de Rondônia. A ajuda inclui cestas básicas, medicamentos, barracas, além de apoio técnico da Defesa Civil Nacional. E a Força Nacional de Segurança Pública e o IBAMA apreenderam, no ano passado, 340 mil metros cúbicos de madeira na Amazônia. O valor equivale a 17 mil caminhões cheios. E sobre este assunto, nós conversamos com a Secretária Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional de Segurança Pública atua junto ao IBAMA. Sobre este assunto, a gente conversa agora com Regina Miki, do Ministério da Justiça. Conta para a gente como funciona esta parceria. Na realidade, após o decreto presidencial, criamos uma Companhia da Força, Companhia Ambiental da Força Nacional, que atua dando suporte aos fiscais do IBAMA. E qual a estrutura utilizada pela Força Nacional nessas operações? Bom, nós temos um treinamento na Força, os policiais, eles vêm para Brasília, passam por uma instrução de nivelamento e recebem algumas instruções sobre a legislação ambiental, para poder apoiar de melhor forma os fiscais. Eles também contam com todo o apoio logístico das Forças Armadas. A expertise das Forças Armadas é fundamental no terreno, principalmente na Amazônia. Temos os helicópteros e todo o apoio deles. A Polícia Federal atua aí na Polícia Judiciária com a inteligência e nós fazemos o campo. Para isso, usamos viaturas e todos esses equipamentos são reservados a esta operação, a Companhia da Força Nacional. E sobre os resultados, o que a gente pode avaliar? Bom, os resultados são os melhores possíveis. Dentre as apreensões, nós tivemos mais de 122 veículos apreendidos somente o ano passado, 70 tratores e 63 motosserras. E tudo isso, mais o desmatamento, resultou aí em 300 milhões de reais de multas lavradas pelo IBAMA e acompanhadas pela Força Nacional. Obrigada, Regina Miki, do Ministério da Justiça. E para mais informações sobre as operações conjuntas da Força Nacional de Segurança Pública e o IBAMA, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente. De Brasília, Carolina Rocha. O site do Ministério do Meio Ambiente é o www.mma.gov.br. A produção de petróleo no pré-sal, nas bacias de Santos e de Campos, chegou a mais de 400 mil barris por dia. É um novo recorde, segundo a Petrobras. Esse volume de produção foi alcançado oito anos depois da primeira descoberta de petróleo na camada pré-sal, que foi em 2006. O resultado, de acordo com a empresa, se deve ao início do funcionamento, este mês, de um novo poço no campo de Sapinhoá, em São Paulo. O número de alunos matriculados na educação integral da rede pública subiu mais de 46% entre 2012 e 2013. Os dados são do Censo Escolar divulgado nesta terça-feira. O levantamento também aponta aumento nas matrículas, em creches e pré-escolas. O Censo do ano passado coletou informações de todas as escolas públicas e particulares do país. Em 2013, toda educação básica registrou pouco mais de 50 milhões de matrículas. O grande destaque do Censo Escolar de 2013 foi o aumento das matrículas na educação em tempo integral, quando o período escolar é de no mínimo 7 horas e as crianças têm aulas complementares, por exemplo, de matemática português e ciências. De 2012 para 2013, o crescimento nas matrículas na educação integral na rede pública de ensino foi de 46,5%. O MEC incentiva a ampliação da educação integral por meio do Mais Educação. O programa transfere cerca de 2 bilhões de reais por ano para a rede pública de ensino, priorizando escolas com baixo rendimento e onde os estudantes pertencem a famílias de baixa renda que estão no Bolsa Família. Demonstra que a política, o esforço que vem sendo feito da União com os estados e municípios, de ampliar a jornada, que é fundamental para a melhoria da qualidade, tem surtido efeito. O levantamento mostrou ainda outros dados. As matrículas em creches aumentaram 7,5% de 2012 para 2013. Na pré-escola, a expansão foi de 2,2%. Já na educação profissional, o aumento no mesmo período chegou a 5,8%. Para o ministro da Educação, ainda há desafios, sobretudo no ensino médio. O ensino médio é um desafio que o país tem e nós estamos trabalhando exatamente para melhorar o ensino médio. Tanto em relação à formação de professores, fazendo com que a gente, com a formação de professores, possa trabalhar por áreas de conhecimento, redesenhar o currículo e, ao mesmo tempo, fazendo com que nós tenhamos um melhor atendimento na direção da profissionalização. Fazendo com que haja uma perspectiva para esse estudante do ensino médio, de se profissionalizar a partir do ensino médio. O Pronatec é um exemplo disso. Hoje, na coluna conversa com a presidenta, Dilma Rousseff falou sobre o questionamento da União Europeia, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, sobre os incentivos dados à Zona Franca de Manaus. Ela disse que o governo brasileiro considera legítimo o regime tributário da Zona Franca de Manaus e que funciona em plena conformidade com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Segundo a presidenta, a Zona Franca de Manaus tem gerado emprego, renda e ajudado o desenvolvimento econômico e social da região, além de respeitar o meio ambiente. Uma ferramenta em fase de teste vai reunir informações sobre as quase 17 mil entidades que prestam serviços de assistência social no país. A previsão é que o sistema esteja pronto em março. Ao vivo, mais informações com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. A ideia, Odilei, é que este cadastro ajude na gestão e no acompanhamento dos serviços de assistência social prestados por entidades não governamentais. Quem conversa com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias sobre este assunto é Denise Collin, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretária, que tipo de informações este cadastro vai reunir? Boa noite. Boa noite. O cadastro vai identificar o conjunto de entidades de assistência social, a sua nomenclatura, a composição da sua direção, o seu corpo técnico, o corpo funcional, horário de funcionamento, infraestrutura da entidade, o tipo de serviço prestado e as atividades desenvolvidas. De que forma essas informações reunidas vão ajudar a melhorar a prestação dos serviços de assistência social? Ah, ele permite o planejamento da oferta do conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social em cada um dos municípios. Então, ele vai mapear uma rede de instituições não governamentais com todas as informações que a gente já mencionou e, portanto, vai induzir um planejamento destas ofertas para a identificação do local, da sobreposição, do tipo de atividade que ainda pode ser ampliada, de serviços necessários, se existem ou em quantidade suficiente, se não existem os que podem ser implantados e vai compor, junto com as entidades governamentais, o sistema único de assistência social naquele município. Quem é que vai alimentar o cadastro? Quem é que vai fornecer informações para formar o cadastro? Isso. Isso é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Os técnicos destas secretarias, num primeiro momento, farão visitas a todas essas entidades para, junto com elas, preencher este cadastro. E, a partir de então, qualquer alteração que ocorra, a entidade comunica à Secretaria Municipal que faz a introdução ou a reformulação destas informações. É um cadastro online que vai estar aberto e disponível a qualquer tempo. Tá bem, então. Muito obrigado, Denise Colim, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pela entrevista. E outras informações estão na página do Ministério, na internet. Ao de lei. Os últimos caminhões pipa destinados às prefeituras do estado da Bahia foram entregues hoje. A doação de 70 carros pipa vai reforçar a distribuição de água nos 293 municípios baianos localizados no semiárido. Além disso, 49 caminhões caçamba também foram entregues. Os veículos vão auxiliar no escoamento da produção e na melhoria das estradas. Todos os equipamentos fazem parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. O Poder Público quer discutir com a sociedade civil políticas públicas para ajudar o país a se prevenir de grandes tragédias. E um espaço para isso são as conferências, como a que aconteceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Há três anos, a cidade sofreu com fortes chuvas que causaram mortes e destruíram parte do município. As iniciativas promovidas após o desastre e propostas para melhorar o sistema de defesa civil vão ser levadas à Conferência Nacional em maio, aqui em Brasília. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Daniela Almeida. Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, é considerada a cidade mais fria do estado. Localizada a 136 quilômetros da capital fluminense, é reconhecida pela paisagem e arquitetura de traços das colônias alemã e suíça, que povoaram a região no século XIX. Mas o município, que era atração turística nas temporadas de inverno, sofreu em janeiro de 2011 a pior tragédia da história. Aqui eu perdi muito amigo mesmo, amigo íntimo, que nós fomos praticamente criados juntos aí. Os deslizamentos de terras de morros e a cheia repentina do Rio Bengalas, que corta a cidade, provocaram a morte de 428 pessoas. Três anos depois, outras 129 ainda estão desaparecidas. Quase 4 mil habitantes perderam suas casas. De lá para cá, a prefeitura de Nova Friburgo demoliu 245 imóveis. E mais de 3 mil estão interditados por risco de desabamento. Ninguém na cidade esquece aqueles dias. E no centro, ao lado do antigo teleférico, hoje abandonado, e da igreja da Praça do Suspiro, já restaurada, um memorial homenageia as vítimas. Aqui, reconstrução, solidariedade e, sobretudo, prevenção, são palavras de ordem nos últimos três anos. O trabalho fundamental da defesa civil é trabalhar exatamente na prevenção. Para que se acontecer um evento natural desastroso, a gente não vai poder evitar. Mas as vidas a gente vai poder salvar, que é o bem maior que as pessoas têm. Com a tragédia, autoridades e moradores da cidade se uniram. Em cada canto do município, são realizadas obras. Até mesmo nos fins de semana, para minimizar os efeitos da chuva, muito comum nos primeiros meses do ano. As obras realizadas em Friburgo são diversas. São muros de contenções, são drenagens de encostas. Nós estamos fazendo obras de canalização do rio Bengalas. Então, são várias obras acontecendo ao mesmo tempo em várias localidades. O bairro de Duas Pedras, em Nova Friburgo, foi um dos que registrou deslizamentos de terras e mortes em janeiro de 2011. Este morro, por exemplo, veio abaixo. As terras foram parar do outro lado da rua. Depois desses acontecimentos, foi construída uma barreira de contenção, com cimento e tela, além de um sistema de drenagem de águas. E aqui, neste local, foi construída uma das 20 unidades de proteção comunitária da defesa civil no município. E assim, próximos da comunidade, os trailers servem de elo entre o Estado e a população. Conheço todo, a maioria aqui, conheço 90% desses moradores aqui, é de suma importância. Porque eles têm um contato comigo, eu com eles, e essa aproximação com a gente aqui, se torna até mais eficaz em casos de desastre, conforme aconteceu em 2011. São 80 agentes comunitários de defesa civil que trabalham nas 20 unidades de proteção comunitária. O grupo se reveza dia e noite, para mapear ruas e identificar as famílias residentes. Esta unidade, por exemplo, recebe quase que diariamente a visita de Sônia. A aposentada é uma das sobreviventes da maior tragédia do município. Eu estou sempre perguntando, né, pelo tempo, como que está sendo, se vai ter chuva, se não vai. Para evitar novas tragédias, também foram instaladas sirenes no alto dos prédios. Os aparelhos são acionados sempre em casos de riscos. Tocou a sirene, a chuva está muito forte, acima de tantos milímetros. O que que acontece? Eu tenho um megafone, coloco a capa de chuva e saio também chamando o pessoal para que se retire de suas casas. Desde que foi instalada, as sirenes já foram acionadas por duas vezes, para alertar a população. A última vez foi em novembro de 2012, quando chovia bem acima da média em parte da cidade. O alerta feito por nove sirenes em sete bairros de Nova Friburgo surtiu efeito. Os moradores deixaram todas as áreas de risco. E poucas horas depois de soar o alarme, parte desta rocha rolou e atingiu cerca de 30 casas. Mas ninguém se feriu. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, aproximadamente 50 vidas foram poupadas. Dá uma paz porque antes não dava essa tranquilidade. Agora não, a sirene toca, a gente já sabe que está alguma coisa acontecendo, alguma coisa está vindo, né? Então a gente está em alerta. Em caso de riscos, autoridades do município também enviam à população mensagens de celular. E neste mês, todas essas experiências e ações de prevenção foram discutidas numa Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil na Assembleia Legislativa de Nova Friburgo. A primeira Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil aqui de Nova Friburgo vai levar as propostas de ações discutidas pela sociedade civil e por autoridades para a segunda Conferência Estadual no Rio de Janeiro. E esta vai ser mais uma etapa preparatória para a Conferência Nacional em Brasília. Faz parte da população participar. É onde há integração, defesa civil, poder público e a população é através da conferência. Eu digo o seguinte, quando se quer que se mudasse alguma coisa lá em Brasília, tem que começar, como está começando a conferência, começar nos municípios. O município vai dar o primeiro grito ali do que está precisando, do que realmente precisa. E agora, mais esclarecidos sobre direitos, os moradores prometem permanecer vigilantes para reivindicar mudanças e atitudes do poder público. Tudo em nome da prevenção a novas calamidades e de um futuro sem novas dores. Nós não vamos sair no Friburgo, nós vamos continuar, mas nós temos que estar preparados. Nós estamos me atindo agora. A defesa do Brasil, a defesa civil no Brasil, tem 10, 15 anos mais ou menos. Então, a gente tem que estar preparado. E a conferência está aí para isso. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.